Uma questão que foi aqui colocada e que eu gostava de dizer que penso, que é internacional, que é a questão das offshores. A questão das offshores e a discussão sobre as offshores é uma discussão que está contaminada na opinião pública. Quando nós falamos de offshores, estamos a falar de duas coisas diferentes. E com o nível de... Em que o Estado deve ter um nível de intervenção completamente diferente. Fala-se muito offshores a propósito de regimes fiscais. Porque o Pingo Doce resolveu por ora a sua sociedade na Holanda porque tem um regime fiscal mais federal. Isto é uma questão. Outra questão completamente diferente é alguém que, a trabalhar numa câmara, conseguiu ali umas luvas e depois precisou de esconder o dinheiro e isto também se chama offshores. E são coisas completamente distintas. Então qual é a solução para este problema em Portugal? Evidentemente a solução global tem que ser europeia ou mundial. Mas quando se dizem que a solução tem de ser europeia ou não é também uma desculpa para não fazer nada. Portanto, o que é que nós devemos fazer já? Uma vez que na Europa há livre circulação de capitais, qualquer um de nós pode pegar dinheiro e levá-lo para qualquer país da Europa. E tem um regime fiscal favorável. Não deve ter dinheiro ao segredo. Ou seja, offshores na componente fiscal, tudo bem. Eu não concordo que tudo bem, mas sim senhor, mas desde que não haja segredo. O que quer dizer que qualquer português, qualquer cidadão português, quer pegar o seu dinheiro e pôr em Inglaterra, quer pôr no Luxemburgo, quer pôr em Itália, quer dizer, os tratados obrigam a que assim seja, portanto nem vamos discutir isso. Ou saímos da União Europeia, mas se não saímos, é assim que é. Agora, o que não pode ser permitido é o segredo bancário. Essa é que é a questão de fundo. E portanto, aliás, eu acho que esta devia ser neste, num primeiro passo, a decisão europeia. Offshores, sim senhor, mas sem segredo. Porque o que acontece é que depois, com o argumento do melhor regime fiscal, esconde-se o dinheiro que vem da via da corrupção, que é um fenómeno completamente distinto. E por isso, se houver um grupo empresarial português qualquer, que quer colocar um cidadão de colocar parte do seu dinheiro em Inglaterra, faz favor, pode, o tratado da União Europeia é isso obriga. Agora, ninguém pode ter dinheiro escondido. Aliás... Mas como é que isso se faz? Faz como fazem os outros países. Como faz a Alemanha, como faz a Itália, como faz a França, que é dinheiro de casos resultantes de corrupção confiscado. O confisca é uma prática comum, este é aqui em Portugal. É assim, confisca, assim todo mundo... Mas isso requer a operação legislativa? Não, não, requer uma polícia judiciária com meios, procuradores que sabem o que andam a fazer e intervenção da justiça. A recuperação dos ativos existe nos termos de lei. Deixa-me dizer, tudo o que foi dinheiro de offshores colocados, dão mais em Luxemburgo nos últimos 4 ou 5 anos, foi todo recuperado pelo Estado alemão. Ou seja, sempre que um Estado é alusado, ou pela via da polupção, ou pela via fiscal, ou por uma via conexa, tem direito de ir buscar dinheiro. Porque não sempre ouvimos falar. Confiscou-se a fortuna de Kadhafi. Confiscou-se bem recentemente todo o dinheiro que vem na Aleitia na Tunísia. Fora estão a tentar agora, mas estão a tratar disso. Os alemães confiscaram dezenas de milhares de milhões de euros em contas de Luxemburgo. A Cristina Lagarde, quando era ministra das Finanças em França, confiscou dinheiro em bancos na Suíça. Os italianos confiscam dinheiro, os portugueses não confiscam coisa nenhuma. O que não se percebe é em Portugal, é em casos como os submarinos, em casos desse tipo. Aliás, a falou vagamente das questões aqui, como é que o Estado português nunca foi tentar conhecer as contas no Luxemburgo. Ana Gomes fez três requerimentos ao Governo português, na propriedade deputada europeia, para que o Governo português tivesse acesso a um conjunto de contas de duas listas. Uma das listas que deu origem a confiscos nos alemães é uma lista que deu origem a confiscos parte da Grécia, é uma lista que se chama Lista Lagarde, que é uma coisa estranha, porque foi na altura a Cristina Lagarde que deu a lista ao Governo grego, à Justiça grega, e portanto, apesar de ser um problema na Grécia, chama-se Lista Lagarde até esta confusão. Mas, e essas listas todas, nunca a Justiça portuguesa se utilizou. Portanto, isso é completamente possível. É possível? A ver, lá está. O que é intervenção da Justiça e investigação adequada, acusações bem feitas, julgamentos justos, condenações, e só a seguir é que se pode ir buscar o dinheiro, não é? Mas se trata de vizinhos. Naturalmente, mas muito, só a seguir, eu estava a dizer, só a seguir é que se pode ir buscar o dinheiro, mas nem sequer há mecanismos, como a prisão preventiva, em que as contas sejam, digamos, congeladas. E portanto, em síntese, situação de offshores, em que portugueses sejam detectados com dinheiro no estrangeiro, cujo origem não se conhece, era confiscado imediatamente, cujo origem se conhece, é que eu pedi até apoio nisto, que é, quando se fala de offshores, dá a ideia que é tudo a mesma coisa. Não. Uma coisa é uma empresa qualquer, ou até uma média empresa, que decida aplicar uma parte do seu capital financeiro, noutro país. Isto, pode-se concordar ou discordar, mas é uma ação legal e aceito em termos internacionais. Já é completamente diferente. O Presidente da Câmara aprovou um multeamento, deram-lhe um milhão de euros e ele vai escolher-lhe alguns. Portanto, nas offshores, o que tem que acabar é o segredo, numa primeira fase, do meu ponto de vista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.